Segundo a nossa cobertura da Zero Grau, eu visito aqui o stand da Usaflex, que sempre vem com notícias positivas nessas coberturas de feiras que a gente faz pelo Brasil. Para conversar com o CEO, Sérgio Bocaiuva, que sempre nos recebe muito bem. Sérgio, sem dúvida alguma, acho que o momento que a gente está realizando a feira é muito positivo, né? A gente está sentindo isso nos corredores. Sim, Cláudio. Primeiro que eu queria agradecê-lo pela visita de sempre, a parceria. Na realidade, a gente já sentiu um movimento de melhora no segundo semestre. Tanto que já iniciamos o mês de outubro, com toda a programação de produção até o final de janeiro, quer dizer, instalada, eu já não tenho mais como colocar pedido. Nessa feira, nós estamos lançando a coleção Outro Inverno com produção prevista a partir de fevereiro, quer dizer, então, que demonstra que o nosso mercado já vem reagindo, quando eu falo no sentido de multimarca, já desde o início do segundo semestre, e efetivamente com a mudança política, quer dizer, eu acho que houve um ambiente, uma melhoria no ambiente, que está fortalecendo esse volume de expectativas, tanto que ontem, primeiro dia de feira, nós batemos 100% na meta, quer dizer, crescemos 100% sobre o ano passado, sobre o primeiro dia, né? Além de batermos a meta, fomos 100% acima. E estamos realmente capturando resultados muito expressivos em exportação, quer dizer, exportação a gente cresce 50%, quer dizer, a gente vem nessa pegada desde 2016, saindo de um faturamento que dobrou ano passado, esse ano também está um volume expressivo, o ano que vem a gente pretende também voltar a crescer 50%, e o mercado de franquias, que a gente alcança as nossas expectativas de 176 lojas de operação até dezembro, eu tenho mais 22 lojas de ser abertas até dia 20 de dezembro, quer dizer, que é uma loucura, é um ritmo bastante forte, e o ano que vem, com isso a gente termina o ano com 176, 178 unidades, e o ano que vem já estão previstas as assinaturas de 60 novas unidades, quer dizer, então a gente realmente vem superando também as expectativas no canal de franquias, o que é muito positivo, porque acaba refletindo a expressão da marca. Então, estamos muito felizes, esse ano a gente comemora 20 anos de operação, em homenagem a essa comemoração, nós realizamos a convenção ontem, e comunicamos também a mudança na nossa casa da propaganda, a gente vai estar substituindo a Maria Fernanda Cândido pela Letícia Spiller e a Elisícia Colim. Então, elas iniciam o processo de propaganda a partir de janeiro de 2019, em parceria com a Usaflex. Novidades, então, a partir de janeiro. E também na questão masculina, que eu preciso ressaltar, inclusive quero agradecer, eu fui contemplado com o par, porque o Usaflex sempre teve uma atenção muito especial na questão de conforto, na questão de uma atenção à moda feminina. E agora, desde o ano passado, vem dando uma atenção ao masculino. Precisamos ressaltar que mantém a tradição da Usaflex da questão da qualidade, do conforto. Sem dúvida, gera uma demanda das nossas consumidoras, quer dizer, e buscarem produtos para os seus maridos, nas nossas lojas. Então, nós lançamos um pequeno lote experimental, muito mais era com uma pegada de saúde, de saudabilidade. E agora, no meio do ano, a gente lançou produtos mais com a cara de sapatênis, que a gente está inovando, trazendo mais alguns SKUs. A próxima feira, também no início do ano, a gente vai ter novidades. Mas ainda é uma venda que não é o nosso target, quer dizer, na verdade é um complemento de linha, principalmente focado para o canal de franquias e multimarca. Mas está crescendo de uma maneira muito satisfatória e ele serve muito mais como balizador para a variação de investimento que está ainda nessa negociação de uma possível aquisição de uma empresa no setor de calçados masculinos. Então, ele vem muito mais como experimento para essa possível aquisição e o complemento de linha nas lojas, principalmente de franquias e multimarca. Bom, a gente nota na matriz lá, está quase pronta a obra, né? Já iniciando em 2019, fica a obra pronta. Em 2019, promissor para a Usaflex. Nós iniciamos esse ano a construção do terceiro prédio administrativo o qual terá oportunidade de capitanear a contratação de mais de 240 colaboradores já vislumbrando o crescimento dos próximos anos e a possível aquisição. Então, esse prédio fica pronto agora, será entregue agora, dia 15 de dezembro e nós aproveitaremos as férias coletivas entre Natal e Novo para fazermos toda a mudança, de tal forma que no retorno das férias as áreas já estejam todas na sua nova estrutura com muito mais conforto, com muito mais fluidez tirando aquele desenho antigo do setor de áreas segmentadas as áreas já estarão agrupadas, dando muito mais velocidade de resposta e de incentivo das áreas comerciais junto com o marketing e eu acho que a gente tem que ir buscando inovação e olhando para frente acho que desde a nossa entrada que a gente se diferencia do mercado e por isso que a gente cresce mais do que os pares que efetivamente a gente está olhando para o mercado futuro com expectativas muito positivas e eu fico muito feliz em perceber como que a empresa se transformou nesses dois anos as pessoas foram certamente mais cobradas mas também mais premiadas e mais valorizadas quando a gente faz um evento, uma convenção de quase 500 pessoas que efetivamente traz artistas globais traz show, faz as premiações você percebe claramente que mesmo no momento adverso quando a gente fala no mercado multimarca a empresa é pujante e isso realmente é um diferencial competitivo muito grande que acaba motivando todos os colaboradores os nossos fornecedores, os nossos pares de tal forma que isso vem a contagiar e a gente consiga ter os resultados previstos eu fico muito feliz por isso Parabéns, sucesso e que a gente possa a cada encontro trazer essas boas notícias Tá bom, obrigado mais uma vez pela presença agradeço, mas é um prazer falar contigo Sérgio Bocaiova, CEO da Usaflex conversando conosco nessa cobertura da Zero Grau